Nesta manhã eu gostava de compartilhar com os irmãos a respeito de um homem na Bíblia de quem muitas vezes quando nós ouvimos falar nós ouvimos as coisas negativas desse homem. E muitas vezes acontece que na nossa vida nós formamos ideias, nós formamos conceitos a respeito de outras pessoas e às vezes até criticamos essas outras pessoas sem nós as conhecermos. E é muito importante nós aprendermos a conhecer as pessoas e quando nós conhecemos as pessoas nós aprendemos a deixar de criticar, a deixar de falar daquilo que nós não sabemos. Amém? Gostava de saber, por exemplo, aqui nesta manhã, quem é que me conhece? Várias pessoas levantaram o braço, outros não. Daqueles que levantaram o braço. Irmão Rui, quanto é que eu calço? Como? 42, 42, 41, 43, 39. Olhos que levantaram o braço, vejam lá as opiniões que têm. Por acaso é mesmo 41, o irmão Rui acertou. Qual é a minha comida preferida? Agora aqui para a irmã Paula. Como? Bolo de coco. Bem, isto é um testezinho simples, mas é só para dizer que muitas vezes nós pensamos que conhecemos as pessoas e nós não as conhecemos. Certo? E aquilo que nós precisamos ter muito cuidado na nossa vida é quando nós fazemos análise ou crítica à vida de outras pessoas e nós precisamos ter o mesmo cuidado. Nós somos chamados para nos examinarmos a nós próprios e não para examinarmos a vida dos outros. Amém? Ouça bem, somos chamados para nos examinarmos a nós próprios e não a vida dos outros. Nesta manhã nós vamos falar sobre este homem que tinha uma má reputação, uma má fama, mas na realidade este homem era um homem bom, porém a sua fama não condizia com aquilo que ele era. E eu vou pedir aos irmãos para abrir a vossa Bíblia em Lucas capítulo 19. Lucas 19 e diz assim as Escrituras. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um cicômbro para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens e se, em alguma coisa, defraudei alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação em esta casa, porque também este é filho de Abraão. Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Então, normalmente, as pessoas falavam mal deste homem por causa da sua profissão, pelo facto de ser cobrador de impostos. E os cobradores de impostos, eles não eram muito bem vistos, muito bem aceitos, pelos outros, pelas outras pessoas. Mas quando nós olhamos para a vida deste homem, nós encontramos algumas características que nos revelam que este homem era um homem bom. Em primeiro lugar, alguma coisa que a Bíblia nos fala a respeito da posição deste homem, é que ele era rico. Diga lá, ele era rico. Os irmãos sabem que a riqueza não vem à vida de uma pessoa por acaso. Em primeiro lugar, nós precisamos de entender que é Deus que dá riqueza. Eu vou repetir, é Deus que dá riqueza. A riqueza vem da mão de Deus. A Bíblia nos diz que a riqueza está na sua mão. É ele que dá a riqueza. Depois, é necessário nós aplicarmos princípios para nós mantermos essa riqueza. E este homem, Zaqueu, ele era um homem que tinha riqueza e ele aplicava alguns princípios na sua vida para ele poder manter essa riqueza. Nós vemos que ele era um homem que estava habituado a vencer os obstáculos. situações de adversidade que surgissem na sua vida, Zaqueu estava habituado a vencê-las, a ultrapassá-las. Nós vemos aqui que este homem procurava ver Jesus, mas não podia, e vemos aqui o primeiro obstáculo, por causa da multidão, e o segundo obstáculo, por causa da sua pequena estatura. Dois obstáculos que aquele homem teve que enfrentar para poder ver Jesus. Muitas pessoas há que têm a liberdade e o livre acesso a poder ver Jesus, não têm obstáculos e criam os seus próprios obstáculos para não o ver. Mas este homem queria ver e ele enfrentou os obstáculos que estavam diante dele. Diz que ele não podia ver Jesus por causa da multidão. A multidão o impedia de ele ver Jesus. E é interessante nós repararmos que a multidão muitas vezes, vamos dizer assim, a maioria muitas vezes impedem as pessoas de ser aquilo que elas são. porque as pessoas muitas vezes querem agradar à maioria e para agradar à maioria anulam-se a elas próprias. Nós temos um caso na Bíblia de um homem que era cego, o cego Bartimeu, e diz-nos que Jesus ia passar no caminho e aquele homem ouviu falar de Jesus e de repente o homem começa a gritar Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que é que a Bíblia nos diz? Que a multidão o repreendia. A multidão mandava-o calar. A multidão que via Jesus não tinha tanto empenho, tanto desejo, tanta vontade de ver Jesus como aquele homem tinha. Porém, a Bíblia nos diz que o homem gritava ainda mais alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os irmãos sabem, aquele homem tinha uma necessidade, aquele homem tinha um problema, aquele homem era um homem que vivia da misericórdia das outras pessoas. E Jesus sabia isso muito bem. Mas Jesus ia passando pelo caminho. Jesus não tinha feito intenção alguma de parar para olhar para a necessidade daquele homem. Mas o clamor daquele homem, um clamor de fé, atraiu a atenção de Jesus. Mostra-nos que Jesus não responde à necessidade. Jesus responde à fé. Eu volto a repetir. Jesus não responde à necessidade. O irmão pode ter uma necessidade, o irmão pode estar envolvido em muitas necessidades, não fica à espera de uma resposta divina. Deus responderá à sua fé. Veja Jesus. Busque Jesus. Clame a Jesus. Chegue-se a Jesus. Atraia a atenção de Jesus. E quando atrai a atenção de Jesus, então ele vai responder-lhe. É muito importante nós vermos isto. O homem gritou e gritou. Até que Jesus parou. Jesus afastou a multidão. Jesus manda chamar o homem. E Jesus liberta aquele homem. Um outro caso que a multidão afetava. Uma mulher que há 12 anos que tinha um fluxo de sangue. De acordo com a história, e eu estou a acelerar, de acordo com a história, aquela mulher vivia já em bancarrota. Bancarrota espiritual, bancarrota emocional, bancarrota financeira, olha, bancarrota social. Aquela mulher estava incompleta, bancarrota. Era grande o seu desespero. Ela havia gasto tudo aquilo que ela tinha. Não havia mais esperança para ela. Onde quer que ela fosse, ela era imunda. Chamada imunda. Onde quer que ela tocasse, isso ficava imundo. Ela sentava-se numa cadeira, e a cadeira ficava imunda. Ela tocava em qualquer coisa, essa coisa que ela tocava, ficava imunda. Porque ela era imunda, por causa do problema que ela tinha. Aquele fluxo de sangue. Mas aquela mulher, ouviu que Jesus ia passar na cidade onde ela estava. E diz-nos a Bíblia, que Jesus estava cercado de uma multidão. E aquela mulher teve que vencer, teve que ultrapassar, aquela multidão. E ela não chamou a atenção de Jesus com a sua necessidade. Ela chamou a atenção de Jesus porque ela declarava no seu coração. Se tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu ficarei curada. Aquela mulher tinha a consciência, ela conhecia as escrituras, sabe? Uma das palavras proféticas a respeito de Jesus está em Malaquias. Para vós nascerá o sol da justiça, e na orla do seu manto está cura. Aleluia! E aquela mulher declarava para dentro dela. Não era alto e bom som. Não era para que a multidão ouvisse. Era para ela própria ouvir. Se tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu vou ficar curada. E aquela mulher não se importou com a multidão. Aquela mulher não se importou com aquilo que a lei dizia a respeito da sua condição. Aquela mulher não se importou com o facto dela ter que viver marginalizada à parte das outras pessoas. Ela foi abrindo espaço. Os irmãos sabem uma coisa? Se ela tocava em alguém, esse alguém ficava imundo. E aquela mulher foi abrindo espaço. As pessoas que ela tocou ficaram imundas. Mas ela não se importou com isso. Será que ela fez isso por maldade? Não! Ela tinha uma garantia no seu coração. E a Bíblia não diz, mas aquilo que eu creio é que a obra de Deus na nossa vida é uma obra completa. E quando Deus abençoa alguém, as pessoas ao seu redor ficam abençoadas também. E aquela mulher quando toca no manto de Jesus, Jesus parou. E Jesus declara. Quem é que me tocou? Foi um toque diferente. Ele estava a ser apertado, ele estava a ser tocado por tanta gente. ao ponto dos discípulos. Ele dizia, mestre, o que é que se passa contigo? Hoje, apanhaste muito solo na cabeça. Estás a ser apertado. Tanta gente te toca. E tu perguntas, quem me tocou? Jesus disse, não, eu bem sei que de mim, sei o virtude. Quando aquela mulher ficou curada, quando aquela mulher ficou sã, eu creio que todos aqueles em quem ela tocou ficaram sãs também. E ficaram limpos. Isso bem, limpos. Não ficaram amaldiçoados, não ficaram impuros, ficaram limpos. Porque a bênção de Deus é uma bênção que atinge um, atinge aqueles que estão ao seu redor. Um outro caso que a multidão impedia alguém de ser curado. Um homem paralítico na sua cidade, a multidão juntou-se na casa onde Jesus estava e quando Jesus estava a pregar o Evangelho era tão grande a multidão que foi necessário que os amigos daquele homem pegassem nele e lhe pusessem pelo telhado. Multidão. Escuta bem, a multidão algumas vezes impede o homem de receber aquilo que tem a receber da parte de Deus e impede o homem de ver Jesus. Qual é a multidão na sua vida? Qual é a multidão na área da sua vida que o impede de ver Jesus? De contemplar Jesus? De receber Jesus? O que é que há na sua vida que o impede de ver Jesus? Qual é o obstáculo na sua vida que o irmão tem que vencer, tem que ultrapassar, tem que afastar, ou seja, tem que arrancar o telhado, talvez o alicerce, qual é o telhado, qual é a circunstância, qual é a dificuldade, qual é o obstáculo na sua vida que o impede de ver Jesus? Zaqueu, ele venceu a multidão, ele venceu aquele obstáculo, a multidão impedia-o de ver Jesus porque ele era de pequena estatura. quantas pessoas há que não vêem Jesus porque gastam as suas energias a ter penas de si próprias? Não gostam de um, como é que se diz, de uma espinhazinha que tem aqui na testa, passam o tempo todo, ai, que coisa horrível, não gostam do nariz, não gostam da boca, não gostam se são gordos, não gostam se são magros, não gostam se são altos, não gostam se são baixos, quantas pessoas há na sua vida que perdem o foco porque estão tão focadas em si mesmo, com tanta pena de si mesmo, com uma imagem tão deformada de si mesmo que são impedidos de ver Jesus. Quantas pessoas há que culpam a sua infância, culpam a sua família, culpam o lugar de onde vieram. Meus irmãos, se Jesus quisesse culpar a sua infância, Jesus poderia ter culpado a sua infância. todos nós sabemos que as crianças, na sua inocência, por vezes dizem coisas tão desagradáveis. O que é que os irmãos acham quando Jesus foi para a escola e as crianças dizerem, olha, este não conhece o pai dele, porque ele era filho de Maria, mas não era filho de José. Alô? pai desconhecido. Pai desconhecido. Pai desconhecido. Jesus sabia quem era o seu pai, mas os outros não. Jesus, em adulto, meus irmãos, foi criticado, foi gozado, foi espezinhado, foi chicoteado. Quando ele ministra, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. O que é que é Nazaré? Nazaré é um bom lugar para viver. O que é isso? Mas Jesus venceu os obstáculos e ele cumpriu tudo aquilo que ele tinha que cumprir. Finalmente, ele venceu o Gethsemane e foi até a cruz e ele venceu a morte, venceu o diabo, venceu o inferno, venceu todas as coisas, pagou o preço e nós estamos aqui hoje. Glória a Deus, porque ele venceu os obstáculos. Ele não estava a olhar para ele próprio. Ele não estava cheio de pena de si mesmo. Eu não fiz nada de mal. Eu não tinha que sofrer nada disto. Não, Jesus estive pronto a pagar o preço para que nós pudéssemos ter acesso a esta vida maravilhosa. Zaqueu venceu a sua condição física. Talvez o irmão tenha que vencer a sua condição física. Talvez tenha que se esforçar um pouco para fazer exercícios. Porque às vezes há pessoas que são indolentes. desejam, 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 mas nada alcançam por causa da sua indolência. A Bíblia diz que a alma do preguiçoso deseja, mas nada alcança. Nós precisamos ser diligentes. E este homem tinha uma deficiência física, mas ele era diligente, persistente. Ele não desistiu. Eu quero ver Jesus. Eu quero ver Jesus. A multidão não deixa. Uau, eu sou baixinho, mas eu não me importo. Eu vou fazer aquilo que mais ninguém faz. Eu vou olhar para uma oportunidade onde ninguém vê oportunidades. Eu vou procurar uma chance onde ninguém vê chance. E diz-nos que ele viu um sicombro. Um sicombro é uma figueira brava, irmãos. E preste bem atenção. A figueira é uma árvore de bênção, é uma árvore de refrigério, é uma árvore de plenitude, é uma árvore que revela a bênção do Senhor, o descanso do Senhor, a frutificação do Senhor. Mas sabe, o sicombro era uma figueira brava. Era considerado uma árvore amaldiçoada. Os judeus nem olhavam para o sicombro. E aquele homem faz o impensável. Ele corre para o sicombro. Duas coisas estranhas. olha para um sicombro, uma árvore que é maldiçoada, de acordo com a cultura judaica, e ele faz outra coisa estranha. Para o homem correr, o homem teve que levantar as vestes. E isto, para um judeu, é horrível. Mas ele levantou as vestes dele, correu. Glória a Deus, que o nosso Deus consegue vencer toda e qualquer cultura. uma determinada ocasião. O pai estava sentado e olhou para o caminho e viu ao longe o seu filho. E diz a Bíblia que o pai correu para o filho. Diga lá comigo, o pai correu para o filho. O pai venceu a cultura, o pai venceu as tradições, o pai venceu aquilo que os empregados podiam dizer, o pai venceu aquilo que qualquer pessoa pudesse dizer, mas levantou a sua veste e corre ao encontro do seu filho. Quando vai ao encontro do seu filho, nem permite que o seu filho fale. Escute bem, nem permitiu que o filho falasse. Quando o filho ia declarar alguma coisa, o pai o abraçou, o pai o beijou, o pai chamou os seus servos, o pai disse coloquem nele o novo manto, coloquem nele o novo calçado, glória a Deus, coloquem nele o anel real, coloquem nele. O nosso Deus, quando olha para nós e vê a atitude do nosso coração, ele corre para nós. Zaqueu correu, passou a vergonha, passou por cima das vozes críticas, mas ele correu, ele sobe àquele cicombro, ele sobe àquela aro e fica ali parado para ver Jesus. Que coisa extraordinária, meus irmãos. Algumas vezes é necessário nós sairmos do meio da multidão, nós corrermos para fora da multidão, fazermos aquilo que ninguém espera que nós façamos para nós podermos ver Jesus. Às vezes é necessário nós abandonarmos companhias, amigos, colegas, infelizmente, às vezes até familiares, para nós podermos ver Jesus. O rei Isaías, desculpe, o profeta Isaías, ele só viu a Deus, ele era profeta, mas ele só viu a Deus quando morreu o rei Isaías. O profeta dependia tanto do rei que ele não conseguia ver a Deus de uma forma tão extraordinária como ele viu naquele dia. No ano em que morreu o rei Isaías, eu vi o Senhor. Nesta manhã nós somos chamados para ver Deus e quando nós vemos Deus, nós começamos a ver Deus na vida das outras pessoas. E quando vemos Deus na vida das outras pessoas, nós não criticamos, nós não a maldiçoamos, nós não apontamos os dedos. Sabe porquê? Porque o mesmo Deus que correu ao nosso encontro e começou a fazer em nós uma boa obra, também está a fazer essa boa obra na vida dos outros. Talvez com uns é mais acelerado, com outros é mais atrasado, de acordo com a nossa perspectiva. Mas na perspectiva de Deus, todas as coisas funcionam no tempo certo. nós não fomos chamados para deitar ninguém abaixo, nós fomos chamados para ajudar as pessoas a subirem até uma figueira brava. Sabe? Este homem tinha uma outra característica que era extraordinária. Além dele vencer os obstáculos, além dele vencer as dificuldades que se lhe deparavam, além dele vencer a sua própria estatura, a sua própria condição física, ele tinha uma característica formidável. Ele conseguia ver aquilo que os outros não viam. Eu digo na brincadeira que ele conseguia ver diamantes no fundo do mar. Os irmãos sabem o que é lançado lá no fundo do mar? Não sabem? A Bíblia diz que Deus tira de nós as nossas transgressões o nosso pecado e lance no fundo do mar. Mas já que eu tinha essa característica, mesmo lá no fundo do mar ele conseguiu ver alguma coisa boa. Deus olha para nós e mesmo quando estamos lá no fundo, no fundo, no fundo, abatendo lugar mais fundo já não podemos ir mais baixo, Deus olha para nós e ainda Deus vê em nós um diamante precioso. Por lapidar, mas é precioso. E nós precisamos de aprender a olhar para a vida das outras pessoas da mesma forma como Deus olha. Zaqueu, ele viu aquilo que mais ninguém tinha visto. Ele ampliou a sua visão, ele disse, se eu não posso ver aqui, se esta multidão me impede aqui, se a minha altura me impede aqui, uau, está ali aquela árvore. Eu não me importo o que é, eu não quero saber do que é, aquela árvore é a minha oportunidade de eu poder ver Jesus. os irmãos sabem que muitas vezes nós chamamos de maldito aquilo que Deus já abençoou. Pedro, quando estava a orar e Deus lhe disse para comer, ele teve aquela visão e Deus disse-lhe para comer e Pedro disse, oh, alguma vez isso vai entrar na minha boca, nunca, jamais. E Deus disse, oh Pedro, o que é que tu estás a fazer? Eu já santifiquei essas coisas. Alô? Oh não, este sim, este pode ser salvo, está bonitinho, está engravatado, está todo XPTO, este pode ser salvo, este não, está de barba para fazer, todo roto, desgranhado, cheio de piolhos, até carraças, não, este não. E nós fazemos a escolha. Mas sabe, às vezes, o que está todo bem composto tem um coração tão orgulhoso que nem sente necessidade de Deus e o outro tem uma necessidade extrema de ver Jesus. E quando se vê Jesus, acontece, ouça, quando se vê Jesus, acontece o que aconteceu naquele homem que vivia lá nos Púlculos. Diz que à tarde ele estava sentado na praça, lavadinho, bonitinho, barbeadinho, uau, e toda a gente olhava para ele e já não chamava aquele do endemoninhado que vivia lá nos Púlculos. Olhava para aquele homem, sabendo que ele tinha visto Jesus. Vamos? Olha, eu vou dizer, vamos pedir perdão a Deus pelo facto de nós termos tido uma língua tão aguçada para criticar a vida de outros e às vezes até de impedir outros de ver Jesus. Porque nós fazemos parte da multidão que vai com Jesus. Pelo menos eu penso que sim. Nós vamos com ele. Mas às vezes somos nós que impedimos os outros de ver Jesus. Com a nossa tradição, com os nossos costumes, com as nossas práticas, com as nossas palavras, com aquilo que dizemos, até com aquilo que pensamos. Alô? Vamos começar a olhar como Deus olha. E nós estamos no mundo não é para deitar abaixo, nós estamos no mundo para quê? Para buscar e salvar o que está perdido. Porque essa é a nossa missão, foi o que Jesus veio fazer e foi isso que Jesus nos mandou a nós fazermos. Jesus parou. E quando Jesus parou, Jesus olhou para Zaqueu e Jesus disse, ó Zaqueu, tu és mesmo pequenino, homem. Puxa, anda, deixa daí, homem, que é para eu fazer um cafunézinho. Jesus não olhou para o problema físico, Jesus não olhou para o homem estar no sicômoro, Jesus não olhou para o homem ter feito algo que era horrível aos olhos dos judeus, Jesus olhou para a atitude daquele homem e Jesus compensou aquela atitude. Zaqueu, desce de pressa. E os irmãos sabem uma coisa? Zaqueu pulou e quando ele pulou ele caiu porque a Bíblia diz que ele se levantou. Ele foi rápido a obedecer. Diga lá comigo, o momento da unção de Deus requer uma obediência imediata. Há coisas que Deus fala connosco e nós sabemos que é Deus que fala connosco e nós não obedecemos. Ficamos à espera da confirmação do A, do B, do C e do D e quando chega a altura de fazer já passou. Por vezes estamos na igreja e Deus fala connosco. Vai, dá um abraço àquele irmão. Ah, senhor, mas o que é que agora ele vai pensar? Vou dar-lhe um abraço. E ficámos a semana inteira toda a pensar, ai, que coisa, não dei o abraço, não dei o abraço. Bem, vou dar no domingo que vem. No domingo que vem ele já não quer o abraço. Eu precisava, era no dia em que Deus falou. o momento em que Deus fala connosco, irmãos, é o momento em que nós obedecermos. Requer obediência imediata. Quando Deus fala, quando Deus diz, uau, esta é a altura. Foi assim com o pródigo, não é? O chamado filho pródigo. Eu estou aqui a comer destas bolotas e lá na casa do meu pai e os servos têm boa comida. O homem determinou no seu coração. Ele não ficou a olhar para a sua posição, ele não ficou a olhar para aquilo que ele fez, ele não ficou a olhar se tinha feito bem, se tinha feito mal. Ele disse, eu vou levantar-me. Eu vou para a casa do meu pai e eu vou pedir ao meu pai para me fazer um dos seus servos. mas o homem levantou-se e tomou a atitude. E nós podemos ter esta certeza, quando nós tomamos a atitude de chegar a Deus, ele não nos chama servos, ele chama-nos filhos. Mas nós precisamos agir, não precisamos ficar eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, mas não fazemos nada para demonstrar o que queremos. há um princípio de sabedoria que diz que a prova do desejo está na busca. Quem deseja, procura. Quem deseja, vai à busca. Vai até encontrar. Não fica de braços cruzados à espera que as coisas caiam do céu aos trambolhões. E Jesus chegou até casa, até ao sicomo e disse, já que eu desce, porque hoje me convém pousar em tua casa. E esta é uma verdade tão extraordinária, irmãos. Ezaquiel ouviu a voz de Deus e Ezaquiel obedeceu. Diga comigo, imediatamente. Mais uma vez, imediatamente. No Salmo 29, versículo 9, diz que a voz do Senhor faz parir a corça. Diga lá comigo, a voz do Senhor faz parir a corça. Em algumas traduções é servo. Fui ver ali, peço perdão, fui ver na tradução do nosso irmão há pouco, é serva. A voz do Senhor. Diga lá comigo, a voz do Senhor. Mais uma vez, a voz do Senhor. Sabe o que isto significa? Quando se ouve a voz de Deus, talvez há um período normal de gestação para que as coisas aconteçam, mas quando nós ouvimos a voz de Deus, a voz de Deus apressa as coisas. Talvez é para acontecer daqui a um mês, mas vai acontecer no momento em que nós ouvimos a voz de Deus. A voz de Deus antecipa a bênção na nossa vida. A voz de Deus antecipa a cura, a saúde, a plenitude, a riqueza, o bem-estar, a paz, as segurações. É a voz de Deus que antecipa isso. Podemos estar grávidos, podemos ter um sonho, podemos ter um desejo e quando nós ouvimos a voz de Deus, isso é encurtado. Porquê? Porque Deus anseia abençoar-nos muito mais do que nós desejamos ser abençoados. É plano de Deus, é propósito de Deus abençoar a nossa vida. Eu peço perdão. É bom nós vermos aquilo que Zaqueu fez. Ele deixou de pressa, ele correu e veja como é que ele recebeu Jesus. E o recebeu, diga comigo, com alegria. Não foi um frete, não foi um favor, não arranjou desculpas. Olha, Senhor, hoje não estou preparado, sabes? Hoje não tem lá espaço para ti na minha casa. Não, hoje não tem, hoje não. Hoje ainda tem que ir levar os lençóis, ainda tem que ir preparar um lugar. Não, nem tem comida, sabes? também vim para aqui para te ver, não preparei a comida. Não, aquele homem recebeu Jesus com alegria. Quantas pessoas há que em vez de procurarem ver Jesus, ah, não, já o meu pai era assim, já o meu avô era assim, eu também vou morrer assim. Fica tudo assado, mas fica tudo da mesma maneira. Aí eu tenho que ir fazer isto, eu tenho que ir fazer aquilo, eu tenho que ir enterrar os meus pais, eu tenho que cuidar das vacas, eu tenho que comprar uma casa, as desculpas para não se ver Jesus. Quantas pessoas há que podiam e deviam estar aqui nesta manhã e nesta manhã arranjaram desculpas para não vir. A fome de ver Jesus, ou seja bem, a fome de ver Jesus e de ouvir a sua voz é demonstrada com as nossas atitudes e quando ouvimos a voz do Senhor, a bênção do Senhor atropela a nossa vida. Ouviram bem? A bênção do Senhor atropela a nossa vida. Depois de Jesus entrar na casa de Zaqueu, é interessante ver, as pessoas murmuraram, a multidão que impedia de ver Zaqueu murmurava, a multidão que o impediu de ver Jesus começou a falar, a mesma multidão que estava a acompanhar Jesus agora murmurava de Zaqueu, muito obrigado. Essa mesma multidão agora começou a murmurar, oh, se Jesus soubesse quem ele é, ele não entraria na casa daquele pecador. Mas irmãos, sabem uma coisa, quando Jesus está na casa, onde é que está o pecado? Onde é que está o pecado? Quando Jesus está na casa, onde é que está o pecado? Aquilo que a Bíblia nos diz é, onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Então, quando Jesus está na casa, não há pecadores, uau, quando Jesus está na casa, há santos, há justos, há filhos, uau, há pessoas que são o alvo da atenção de Deus, a quem Deus abençoa. é o privilégio de ter Jesus na casa. E agora, ali estava Jesus na casa, e acontece algo extraordinário, a presença de Deus na nossa vida aperfeiçoa aquilo que nós temos de melhor. No capítulo anterior, nós vemos um jovem rico, que era rico, e chegou até Jesus e perguntou, Mestre, o que é que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Aquele homem chegou até Jesus baseado na lei, aquele homem chegou até Jesus fundamentado nos princípios da lei, que exigia alguma coisa, que obriga as pessoas a fazer alguma coisa. Ele disse, Mestre, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E já que ele veio com a lei, Jesus respondeu-lhe com a lei, amas a Deus, amas o teu próximo, eu tenho feito tudo isso, tudo isso. Então, Jesus disse-lhe, falta-te uma coisa. Quando nós queremos justificação pela lei, nós chegamos ao ponto em que sempre vamos descobrir que falta alguma coisa. E em Tiago está escrito, aquele que falta numa coisa é culpado de todas as outras. Alô? Pela lei, nenhum de nós chega lá. e o que é que Jesus disse? Vai, vende tudo o que tu tens e dá aos pobres. Foi o que Jesus mandou fazer. Jesus entra na casa de Zaqueu e eu agora podia desenvolver isso na vida daquele homem, mas não é isso que estamos a falar hoje. Jesus entra na casa de Zaqueu Jesus é recebido com alegria Zaqueu recebe Jesus cheio de entusiasmo a multidão murmura mas a multidão não sabe o que se passa dentro daquela casa e o melhor de Zaqueu vem cá para fora mestre eu vou dar metade dos meus bens aos pobres Jesus pediu alguma coisa Jesus mandou fazer alguma coisa Jesus disse-lhe para ele dar aos pobres não ao de lei foi necessário pedir e ele não o fez aquele que foi salvo pela presença de Jesus na sua vida não foi necessário pedir e ele fez alô que grande diferença eu vou dar aos pobres metade dos meus bens uau a presença de Deus na nossa vida leva-nos a ter o coração de Deus e olha mestre se diga lá comigo se as pessoas dizem que o homem era gatuno que era ladrão que era vigarista que era bandido que chamavam tudo o homem mas o homem diz se eu ainda vou ter que ir ver aos livros porque ele era um bom contabilista ainda vou ver se eu roubei alguma coisa a alguém se eu roubei eu vou restituir em quadruplicado se os irmãos sabem quando é que nós colocamos o se é quando nós não temos certezas porque quem rouba sabe que rouba alô fala cá comigo diga lá quem rouba não sabe que rouba sabe eu vou dizer há pessoas que me ouvem que roubam a Deus nos dizemos e não precisa dizer se eles sabem que roubam não há se nem nem se eles sabem que roubam então não precisa se eu te roubei não não há se roubou põe em ordem a sua vida cumpra os seus votos diante de Deus quer a benção de Deus põe em prática os princípios divinos veja Jesus irmão veja Jesus Zaqueu viu Jesus Zaqueu pôs em ordem eu vou dar aos pobres eu vou dar aos pobres porque é que ele não falou dos dízimos aqui a bíblia diz porque ele também é filho de Abraão o que é que isso significa filho da fé e os filhos de Abraão trazem dízimos sem questionar os filhos da fé trazem dízimos sem questionar eles não questionam porque eles detectaram e descobriram que o dízimo é um princípio divino que revela que Deus é o possuidor o dono de todas as coisas Zaqueu é filho de Abraão então ele não precisava dizer eu vou trazer o dízimo não não o homem já fazia isso agora eu vou dar aos pobres metade da minha fortuna isto é generosidade diga lá comigo generosidade e a generosidade é um atributo divino o homem por si só é egoísta olha para si quer mais e mais mas a generosidade dá e dá e dá os irmãos sabem alguns há que juntam e tem pouco está escrito lá em provérbio 25 outros há que espalham e tem mais quando nós vemos Jesus nós aplicamos o princípio e quando nós aplicamos o princípio oh meus irmãos que coisa extraordinária ouça bem que coisa extraordinária quando nós aplicamos os princípios divinos eu vou concluir rapidamente nunca ande atrás de riquezas satanás apresenta-se na presença de Deus e Deus estava tão orgulhoso e Deus disse viste tu de onde é que tu vens eu venho de rodear a terra sim então viste lá o meu Sérgio homem bom homem reto homem justo homem temente a Deus e o diabo para 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 ele faz algum sacrifício em ser isso tu o diabo para Deus tu o enriqueceste tu o abençoaste ele não faz nada mais do que deve ser feito e Deus disse ok então vai lá toca nele na vida não mas toca lá nos seus bens toca lá nas suas coisas os irmãos sabem a história de Jó o que ele perdeu segundo cronologia provavelmente durante três meses o homem perdeu família perdeu riqueza perdeu gado perdeu cérebro perdeu tudo mas quando ele ora pelos seus amigos alô quando ele ora pelos seus amigos não é quando ele gasta tempo a orar por si cheio de pena de si mesmo a olhar para a sua situação não é quando ele ora pelos seus amigos Deus muda tudo aquilo e num só dia ele recupera as suas riquezas porque os amigos vão visitá-lo uns levam anéis de ouro outros levam pulseiras de ouro outros levam riqueza uau que coisa extraordinária vale a pena nós continuarmos a olhar para o Senhor eu vou dizer aquilo que Jó disse eu vou ser provado pelo fogo mas eu vou sair como o ouro quando a prova vem à nossa vida nós continuamos a olhar para ele e quando nós olhamos para ele nós vamos sair como o ouro e ouça eu declaro também nesta manhã vamos sair com ouro não é só como é como porque Deus abençoa a nossa fidelidade Deus não só supra as nossas necessidades ele supra de acordo com as suas riquezas em glória e a nossa fidelidade a nossa confiança a nossa dependência o nosso descanso nas obras dele atraem a riqueza a nossa vida quando Zaqueu disse eu vou dar aos pobres Jesus não ficou incomodado não, 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 Zaqueu pera, 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 pera tive tanto trabalho para te salvar agora eu preciso tu sejas um daqueles que vai dar aqui para o meu ministério que às vezes nós pensamos que as pessoas ficam devedoras a nós ou nós ajudamos alguém ou quando abençoamos alguém não, Jesus disse oh homem vai lá dá aos pobres dá aos pobres que princípio extraordinário na tua vida tu és sábio homem tu és mesmo sábio aquele que dá aos pobres ao senhor empresta e ele lhe pagará o seu benefício tu és mesmo sábio Zaqueu o outro Zezinho do dia anterior a quem Jesus mandou dar aos pobres era para ele ficar sem nada não, era para ele ter mais o plano de Jesus era para que o homem ficasse com muito mais mas ele foi triste estava a confiar na sua riqueza este estava alegre porque via Jesus a riqueza não tinha mais valor para ele agora ele podia dar aos pobres ele podia restituir em quadruplicado se porventura ele tivesse roubado alguém saiba isto é Deus que nos dá a riqueza e na nossa vida podemos ter que enfrentar obstáculos dificuldades lutas com a multidão com as circunstâncias com as pessoas que nos rodeiam connosco próprio mas aprenda isto quando nós queremos ver Jesus nós vamos vê-lo porque ele vai passar no lugar onde nós estamos ele vai colocar na sua agenda a nossa agenda sabe na agenda de Jesus não estava o parar debaixo daquela árvore mas estava na agenda de Zaqueu e Jesus colocou a agenda de Zaqueu na sua agenda na agenda de Jesus não estava parar para curar aquela mulher com o fluxo de sangue a agenda de Jesus estava preenchida para ir a casa lá do centurião a agenda de Jesus estava preenchida mas ele colocou na sua agenda suprir a necessidade daquela mulher nesta manhã talvez o seu assunto não está talvez o seu assunto não está na agenda de Jesus mas olhe para aí busque-o e ele vai colocar na sua agenda o seu assunto sabe qual é a resposta? a unção vai ser ideal a unção destrói o jugo a unção quebra ouça quebra qualquer escassez qualquer enfermidade qualquer problema qualquer dificuldade a unção de Deus na sua vida quebra com tudo isso ouça a voz de Deus ouça a voz de Deus e termina dizendo se hoje ouvires a sua voz não endureçais os vossos corações como fez o povo de Israel em Meribah e por isso eles não entraram na terra da promessa hoje se ouvirem a sua voz declare com todas as suas forças no seu coração eu ouço a voz de Deus e a voz de Deus faz parir a corça o sonho o desejo aquilo que está no meu coração porque eu ouço a voz de Deus vai dar à luz agora aleluia não é amanhã não é para o ano é agora e este ano é o ano de nós irmos ao encontro do nosso destino não esqueça isto não é apenas uma mensagem para dar no primeiro domingo do ano é mensagem para nós vivermos nós estamos a caminhar ao encontro do nosso destino a vida a saúde a cura a plenitude a bênção a multiplicação a crescimento a prosperidade a riqueza a novas oportunidades este é o ano do nosso destino apanhe características fantásticas da vida de Zaqueu ainda que os outros digam o que quiserem dizer a seu respeito mas ponha Jesus na casa alegre-se por ter Jesus na casa aplique os princípios divinos na sua vida e a glória do Senhor se manifestará em si e quem crê diz comigo amém 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 amém